Ai, hoje é o grande dia que o meu pai volta, eu tô tão feliz, eu tô com muita saudade dele, será que ele já voltou? Pai! Nossa, tá mó de noite ainda, mó amanhecendo, ah, eu queria que meu pai tivesse chegado logo, eu vou ficar esperando ele aqui Olha lá, olha lá meu pai chegando, tá colando, tá colando, pai, pai, oi pai Por que você já tá aqui fora? Olha, olha aqui Mas eu tô te esperando, pai, eu tô com saudade Ah, por que você já tá com a minha roupa? Ah, pai, é uma longa história, eu comprei uma parecida com a sua Por que você comprou uma parecida com a minha? É porque eu passei uma noite numa caverna e ficou tudo rasgado a minha Desculpa, desculpa Ah, daí você fala assim, eu vou ser igual meu pai e eu vou comprar uma roupa igual a dele Ah, para de me zoar, eu tô bonito ou eu tô feio? Não, tá bonito, não, tá com a minha roupa, como é que você fica feio com a minha roupa? Ah, você não tá falando que você é bonito, né, pai? Ah, bonito é você agora, né Tá, pai, mas você não falou onde você ia, você só falou que ia sair de casa e viajar e não falou nada Eu fui fazer o que você tava fazendo O quê? Ficar com a minha mãe Mas a minha mãe não tá de casa Ah, daqui a pouco ela volta, tá bom? Tá bom, pai, eu tenho que te mostrar algumas coisas Meu Deus, o quê? Vai mostrar o quê? Você comprou um outro bonezinho? Olá, pai! Olha o Riolo, o Riolo, o Riolo Hum, o Lucario é muito forte Olha aqui Servain, nossa Nossa, você sabe que a próxima evolução da Servain vai ficar lindona, né? Vai, pai E olha esse daqui, pai Ô, Blaziken Eu posso te contar uma coisa? Pode Bota o Blaziken aqui Ai, o que você vai fazer com o meu Blaziken? O Blaziken E aí? Bota o Blaziken aqui O que você quer com o meu Blaziken? O Blaziken tem uma coisa que nem outro Pokémon tem O quê? Eu não vou falar Ai, eu tô olhando pra ele Ai, meu Deus do céu Rapaz, esse... Rapaz, olha o que você faz com os Pokémons Ah, desculpa, filho Tem um Arbok aí querendo te desafiar, filho Tô derrotar, acostumado a derrotar a Equipe Rocket mesmo Pai, eu fui na base da Equipe Rocket de novo, sabia? Não, 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 não Sem... não Pai, pai, pai Pai Eu falei pra você nunca mais ir lá sem mim, lembra? É que aconteceu algumas coisas aqui, pai É... Você sabe do castigo, não sabe? Não vou ficar sem... Me dá pra meu treino Pokémon, pai Não vou Você vai ficar de castigo Ah, não, castigo não, pai Dois dias, mas vai ficar de castigo E se eu falar que eu consegui duas em cima? Você me tirou do castigo? Você tá com quantos insignia? Três, pai Ó, então mais uma você vai conseguir desafiar o... 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 o bobão lá Que não deixou você entrar? Não é bobão É bobão, sim Ele é seu amigo, você também foi expulso Ah, mas eu... ah... Mas depois eu voltei Mas ele é um bobão? Ele é um bobão Por que ele é um bobão? Porque ele não deixou você entrar e você é meu filho Ah, pai, mas é... ah... isso é normal Tá, pai, tem outra coisa que eu tenho que te mostrar O quê? Ah, antes eu vou te ter que mostrar meu novo Pokémon Fala aí pro Starge Não joga o Starapio pra fora Não faz isso Tá bom, tá bom, tá bom Ô, filho, eu tenho que te mostrar uma coisa também O quê? Você nem sabe quem veio me fazer uma visita Quem, 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 quem? Ó, olha, olha quem eu trouxe aqui pra, pra vir com a gente Nossa Você foi lá em canto buscar isso? Faz muito tempo que eu não via ele Eu tava com a maior saudade dele Gostava pra caramba dele Ele não é type plus, ele não é queridinho, ele é fofinho E você pegou mais algum Pokémon? Você pegou outro Pokémon? Não, filho, eu não, não, não Fico mais caçando Pokémon Não, seus velhos, pai Você pegou mais algum? Ah, eu tenho mais um, um queridinho aqui Ó Vê esse aqui, ó Esse é o Watch Out, evoluiu? Sim Nossa, ele tá bonito, pai, meu Deus Ele, ele tava treinando Esse tempo todo ele tava, ele, ele e o, e o type plus eu tava treinando Nossa, ele tá muito grande Tá, pai, mas agora é a surpresa maior que eu tenho que te mostrar Ah, você, você tá de namoradinha Você conseguiu uma namoradinha Pai, tem uma amiga sua dentro de casa Uma amiga minha? É Ah, a Clefairy Ela tá aí Não é a Clefairy Por que não? Ela cuidava de mim, fazia uma comidinha gostosa Ai, meu Deus do céu Acho que ela tá dormindo ainda, pai Fica quietinha Não acorda ela, então Quem é? Você nem sabe quem é, pai Quem é, então? Mas não acorda Ai, eu vou, ó, só vou jogar uma coisa lá dentro que ela, acho que o Blazken dela vai acordar O Blazken? Sabe quem é, já? Eu sei Sim Não, 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 deixa eu acordar, deixa eu acordar, deixa eu acordar ela Deixa eu acordar ela Vai, 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 acorda Vai, vai, vai O que você tá fazendo aqui? Eu deixei ela ficar em casa, pai É Onde você encontrou ela? Como é que você se... Ah, como é que você nem conhecia meu filho? Como é que você... Ah Então, pai Sabe aquele dia que eu fiquei lá na caverna, que choveu um monte e eu tive que ficar lá? É, que daí você comprou uma roupa igual? Sei É, então, ela viu que eu tô comprando essa roupa Ah, ela não foi contigo comprar a roupa Ela foi, pai Por que você tá levando meu filho pra comprar roupa igual a minha? Ele não deixou nem entrar na loja, foi ele que escolheu Não foi não, foi ela, pai, tudo culpa dela Mentira Mentira Dá um abraço aqui, fio, quer ser igual o paizão Você gostou, pai? O paizão não vai mesmo Você gostou? Ô, pai, mas tem mais uma coisa que eu tenho que te contar É, o Blaze, quem dela gosta do meu graninja, pai Como assim? É, pai Ah, nem me fala disso aí Deixa eu ver o Blaze, que foi muito tempo que eu não vejo ele Oi, e aí? Ih, tá caramba E aí, Blaze, quem? Acho que ele tá meio bravo, pai Ele não tá, ele não tá muito bem Ele não gostava de mim Ele não gostava de mim Ele não gostava de mim Vamos ver se ele gosta do meu graninja Vamos ver se ele gosta do meu graninja Não, 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 não Pai, cuidado, cuidado, pai Ele vai lá, vai Ai, pai, 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 não Ele não gosta do meu graninja, ele gosta só do seu Tá apaixonado Ah, por que o meu graninja? Tá apaixonado Tá apaixonado Ih, pai, tenho que te mostrar uma coisa também O que? Olha aqui Por que que você nunca me contou sobre isso? É... Você não contou sobre que era um laboratório velho seu? Então, porque é velho Ih, mas eu queria saber também, pai Não, filho, aqui é onde eu... Ah, filho... Então O que? Aqui é onde eu fazia os meus experimentos, filho Das megas evolução Tá, e por que você não me contou? Porque você ia mexer nas coisas Você era pequenininho Você não é pequeno Ah, vou mexer em tudo agora E aí? Bom, você vai mexer em tudo? Vou Vou trancar a porta Ah, nem é uma porta É uma porta secreta que eu achei É? É Vem cá Você trancou a portinha? Tranquei E agora, pra eu sair? Ah, pai! E aí? Foi a May que me contou, pai Não foi não Não foi não Não, não Mentira, mentira Mentira, mentira Foi sim, pai Não foi eu Não foi Foi sim Ô, filho Oi Você sabe da sua mãe? Então, a mãe, ela tá meio... Olha lá, tá ficando brava já, pai Olha lá Oxe, não falei nada Cadê sua mãe? Ela tá na casa da mãe dela E me contar sobre o nosso... O meu irmão, pai Ah Sobre o X-Burguer Ô, May Oi, oi Você... Você sabe que eu vou ser pai de novo, né? É, ele me contou Então Você sabe o que acontece quando eu vou ser pai, né? Hum Você sabe como vai ser o nome do meu filho? X-Burguer Dinho X-Burguer Por quê? Você... Me diz um nome aí, X-Burguer, não X-Burguer 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 Ai, o pai vai ser... Ah, vai embora 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 Tá, pai, mas amanhã a mãe tá voltando e eu tenho que continuar minha jornada Tchau, May Nossa, tá bom Ele tá te mandando embora? Não vai embora não Eu vou voltar a dormir Pai, ela tá indo na minha jornada comigo, pai O que eu faço? Leva ela Por quê? Porque ela te ajuda Ah, pai Mas eu já tenho... Ela sabe mais coisa que eu Ah, pai Você é sinistro Ela é... Ela é mó inteligente Ela sabe tudo de Pokémon Ah, pai Tá bom Ai, eu acho que eu vou lá Desafiar outro ginásio, pai Ai, meu Tá, eu vou chamar a May Ai, meu Deus do céu Vamos Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Desafiar outro ginásio Eu tô ligado Então vamos, meu Pai, você fica em casa Você não vai embora não Eu vou... Vou resolver um problema Tá, né Ele sempre faz isso? Desde quando ele é criança? Sim Olha lá, foi embora Ai, meu Deus do céu Tá May, sabia que amanhã a minha mãe volta? Ah, legal E você vai conhecê-la, né? Vou, por que não? Eu não tenho nenhum problema com isso Será? Sim Será? Já falei que sim Ai, quero ver, May Não quero você brigando com a minha mãe, não Então vai Eu tenho que desafiar o próximo ginásio Pra mim desafiar um tal de Clemont Clemont Sei lá o nome dele Eu sei que ele tem uma irmã muito legal, sabia? Caramba Então vamos lá Ah, mas eu tenho que desafiar mais um ginásio Você nunca me viu lutar, né, May? Tô triste com você É verdade Da última vez eu fiquei meio ocupada É, meio ocupada Não vou falar nada pra você Então vai, vamos pro próximo ginásio Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado dessa volta do Ash aí, mano Ficou engraçado o vídeo E no próximo episódio Será que vai rolar treta ou vai ficar todo mundo suavão? É treta E também a notícia Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou, já sabe Deixa muito like aqui no vídeo Beleza, galera? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, beleza? Bom, aqui embaixo tem um sininho Pra você ativar Pra você não perder nenhum vídeo Clica no sininho Que cara chato, mano Então eu espero que vocês tenham gostado Galerinha Ainda sabe Clica no gostei Adicionar as vezes aos favoritos E mano, precisa deixar uma sugestão Algum comentário Deixem nos comentários Porque eu leio todos Vou fazer o Luiz Leir todos também, tá? Você vai ser Vou ler todos Eu sou a Serena É E também Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço Também é notícia Serena fica com raiva de meio E rola a treta No próximo episódio É o quê?